E fala galera, aqui quem tá falando é o RealXPlayzinha, galera Hoje eu vim trazer pra vocês aqui a melhor cópia, na minha opinião, pra poder tá jogando sobrevivência aqui, cara Na moral, mano, é uma cópia incrível aqui do Minecraft, véi Véi, na moral, eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje, então já deixa o seu like, se inscreve no canal E véi, o nome dessa cópia aqui é survivalcraft 2, cara Mano, esse jogo aqui foi um jogo que marcou minha infância, galera, na moral, véi Ele é muito top, olha só essa música de fundo, galera, presta atenção, presta só atenção, galera Pera aí que vai passar a parte da hora Galera, as músicas de fundo desse jogo são as melhores, véi Na moral, são músicas que combinam aqui com sobrevivência, né, cara Então é muito top, véi Então, galera, bora lá, eu mostrei essa cópia aqui pra vocês Ela não é bem especificamente uma cópia, tá ligado? Ela é mais outra versão do Minecraft, só que com uma sobrevivência muito melhor Tem novos animais, tem tudo, galera Na moral, eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá Galera, aqui tem o Play de Playzinho, né, como vocês já conhecem Aqui é pra gente poder tá criando mundo, etc Aqui em Connect, que eu acho que é pra... Calma, deixa eu ver aqui Aqui em Connect é pra gente poder tá baixando Mapas, mods aqui pro... Pra essa cópia, tá ligado? E tem realmente, tá, galera? E Help é que eu acho que é pra sair, tá bom? E settings aqui, a configuração pra tudo certo E os controles aqui eu quero mudar Eu vou mudar aqui pra botões, tá, galera? Já tá nos gráficos altos aqui Já, galera, os gráficos são muito bonitos também, mano Na moral, vocês vão adorar A chuva desse jogo é muito top, velho Muito top mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? E, galera, queria falar pra vocês aqui Que esse jogo aqui, né Essa cópia aqui do Minecraft em sobrevivência Ela é paga Essa daqui do Survival Quest 2, mano Mas tem uma cópia grátis aí na Play Store Que é o Survival Quest Demo, tá bom? Que é a versão beta, por aí, tá? Mano, são muito legais as duas, galera E eu consegui baixar aqui de graça, tá? Baixei lá no ApiTode Então é isso, tá? E, bora lá, galera Bora lá clicar no Play aqui Bora tá criando o nosso novo mundo Primeiramente eu vou tá testando aqui O sobrevivência E depois eu vou colocar no Criativo Vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que tem nessa cópia, tá? Então bora lá Tá, vou escrever aqui Meu mundo Aqui no vídeo Galera, eu jogava muito isso daqui, velho Na moral Aqui é o game mod, tá, galera? Aqui é o Cruel Porque os mobs vão vir atrás de você, ó Pra ele matar mesmo Sem dó O Cruel Aqui tem o Criativo Mas eu prefiro deixar aqui em Amelies Que os mobs vão ser seus amigos, tá ligado? Eles só vão mexer em vocês Se vocês Baterem neles, tá bom? Então bora lá Se tu play os aqui É quem vai pedir pra gente poder Tá selecionando o nosso skin Tem aqui o Walter Tem outras, ó, galera Tem mulher aqui também Tem um homem Tem como selecionar outras skins, ó O Zack Aqui, o Zack O Grail Não sei o que O Brasil Que esse daqui é o personagem principal do jogo Eu acho Não O principal é esse daqui O Walter, tá? Então eu vou tá utilizando esse daqui E galera Como eu falei Não é bem especificamente uma cópia, mano Isso daqui é praticamente um jogo, tá? E velho Mano Já não sei explicar Mas eu só sei que ele é top Demais, cara Bora lá clicar no play aqui Era pra ter colocado o nome Mas eu vou deixar o Walter lá mesmo, tá? Galera Olha só como é que é o começo do jogo Presta sua atenção Olha só Se liga só, galera Galera Esse jogo é muito massa, velho Praticamente esse barquinho feio Trouxe a gente até aqui E abandonou a gente aqui, cara Tá bom? E como vocês puderam ver A gente tá em uma ilha perdida aqui A gente tem level Tem os coraçãozinhos de vida Tem a temperatura Tem a fome aqui, tá? E galera Olha isso O barquinho deixou nós aqui E tá indo embora Tá seguindo em frente Caraca É muito legal esse jogo, tá? Se vocês quiserem, galera Eu vou trazer aqui uma série Pra vocês aqui Seria muito legal Trazer vídeo desse jogo Aqui no canal, mano Na moral Apoia bastante aí Pra eu trazer, tá, galera? Olha só, galera Tem vários tipos de câmera aqui É muito legal, velho Eu vou abaixar aqui um pouquinho, galera Porque eu não sei Como é que vai estar aí o áudio Pra vocês, tá? E também não quero estar saindo aqui Pra poder estar testando Então bora lá, tá? Bora começar a nossa sobrevivência Aqui Antes que comece a chover Que comece a ficar de noite Porque a noite nesse jogo É muito tenso, cara Você vai passar muito frio E pode acabar morrendo, tá? Então bora pegar madeira aqui, galera É muito legal esse jogo Na moral Muito top, velho Tem como jogar multiplayer também Mas o multiplayer dele É muito, muito esquisito, tá? Se vocês quiserem Eu posso trazer vídeo testando Olha só, galera Pegando madeirito aqui Mano, esse jogo é muito lindo, galera Na moral Muito lindo Pena que o criador Parou de atualizar, mano Parou mesmo, galera Só teve atualização ano passado A última, cara Infelizmente Parece que o cara Desistiu do jogo mesmo, mano Ele é um jogo muito top, galera Muito top Teve vários canais famosos Que já gravaram ele, galera Que na época Era um sucesso Era muito bom Esse jogo A não da play Gravava Aquele canal lá Que eu esqueci o nome O KelvinPlay Alguma coisa assim, tá ligado? Que agora ele tá trazendo Outro tipo de conteúdo E o Leo Games BR, tá? Ele traz conteúdo assustador Agora de Gwen Essas paradas Mas ele trazia, galera Uma série muito legal Disso daqui, velho Na moral, velho Cê é louco Mano, na moral Era muito fã Daquele cara, velho Tá, galera Tem um cavalinho aqui também, ó Ó o cavalinho desse jogo Como é que é Tá vendo? É só É, dá pra gente montar nele Mas a gente precisa De uma cela Pra poder estar controlando ele Tá vendo? Como é que ele vai sair, ó Ó, bate nele Pra, prontinho, ó A gente, galera Tá em um bioma Que meio frio, tá bom? Deixa eu andar aqui pra frente Pra vocês verem Vocês estão vendo Que aqui a nossa temperatura Tá mudando de cor Quando a gente chega Mais pra perto da neve, né, cara? Mano, olha que jogo bonito, galera Olha só que jogo bonito Na moral, muito top Tem um lobo aqui, galera Se a gente bater nele Ele vai chamar o bando dele Pra vir atrás da gente Então Não é uma boa ideia, não, cara Tá? Bora tá vendo pra cá, galera Porque eu quero mostrar pra vocês Como é que faz os crafting aqui Isso daqui, galera É algodão Dá pra gente poder Tá fazendo roupa, tá bom? Então é isso Tá, ok? Isso daqui, ó É trigo Pra gente poder É... Não é sempre que dropa trigo, não, galera Ó, mas vai dropar, ó Pera aí Deixa eu tentar aqui Não, ó Antes de acabar esse vídeo Eu tento mostrar, tá? Pronto, eu dropei aqui As paradinhas Galera, tem um pô Tem um javali aqui, tá? Um javali, tá? Se a gente bater nele Ele vai bater na gente Com esses chifres aí Então é muito melhor Você craftar um facão aqui Sim, galera Nesse jogo É na espada, não, mano É facão Por isso que eu tô falando Que é o melhor jogo Pra jogar sobrevivência, tá? Tá, galera Bora lá Tá fazendo os crafting? Ó, aqui desse lado Fica a mesa de crafting Pessoal, a gente vai pegar Vai arrastar pra cá E vai fazer madeira bruta aqui A gente segura aqui nas madeiras Pra gente fazer um split A gente clica aqui E faz a craft table Tá? Que é a mesa De não sei o que Lá desse jogo Ih, galera Parece que ela mudou Ela não era assim Tá vendo? Como eu falei Houve uma atualização, né? Bora fazer uns sticks aqui agora Bem rapidinho Pá Uhum E ok Deixa eu tá fazendo uma picareta Ih... Tá errado? Ué, galera Não é assim que faz picareta mais Ué? Como é que faz picareta aqui? Ué, galera Esse jogo atualizou Tá doidão, mano Como é que faz picareta agora, cara? Ué, véi Tô fazendo certinho, véi Ué, velho Não é mais facão, galera Eu acho É isso daqui agora, ó Que louco Não, mas eu acho que tem como fazer o facão Sem a gente ter que pegar a pedra Tá ligado? É isso que eu vou tentar fazer, galera Tá? Eu fiz um bastão aqui, ó Do homem das cavernas Acho que dá pra gente poder Tá fazendo alguma coisa aqui Eu só não vou me arriscar agora Pra pegar a comida, galera Deixa eu seguir em frente aqui Galera, nesse ano vai começar a chover E vocês vão ver como é que é a chuva desse jogo É muito realista, velho Olha esses gráficos, galera Tá muito top, véi Aí, ó Como eu falei, dropou trigo aqui, tá bom? E olha só, galera Que vista linda Um ótimo Eu caí na minha Eu caí na armadilha, galera Olha só Consegui um monte de carne Sim, esse jogo Vem com algumas armadilhas na própria ilha já Tá ligado? E se você der muita sorte de encontrar, galera Você vai arrumar comida Nem sempre tem isso daqui lá embaixo, né? Eu dei uma sorte, tá? Pra fazer uma bota ali com esse couro já E ok Ó, tem um passarinho aqui, galera Que, mano Ele escuta a gente chegando perto e já cai fora E... Galera Olha que legal esse jogo, véi Na moral Eu quero tentar pegar pedra o mais rápido possível Só que o bonequinho, ele tá lerdo, galera Tá lerdo É... Pra ele correr rápido A gente tem que tá fazendo uma bota especial, tá ligado? E é muito fácil de fazer ela A gente precisa de couro de girafa Essas paradas Sim, galera Tem girafa É muito doido Mas... Pra gente comer por enquanto Eu vou tá pegando essas abóboras, tá? Eu vou tá cavando um buraco aqui, galera Por enquanto Porque já vai anoitecer, tá? Quando começa a chover assim Pode ter certeza que já vai anoitecer Aqui vai ser só pra poder tá tentando pegar pedra, galera Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui Pronto, consegui E aqui a gente consegue pegar com a mão, tá? No bodycast a gente não consegue não Mas aqui a gente consegue Ok Quebrando aqui Deixa eu ver se eu já peguei Não, não peguei ainda Pare de quebrar sem querer Ó, galera Demora um pouquinho Nem sei se vocês estão enxergando Mas demora um pouquinho, ó E agora Como é que a gente vai fazer pra sair daqui, ó? A gente pula aqui no meio E vai colocar no broquinho, ó Colocar o broco aqui Até cá em cima Quase que eu não acho um buraco pra sair aqui, galera Ok, eu vou botar isso aqui E eu vou pegar uns stickzinhos aqui E a gente vai dar Eita Eita, eu dropei E a gente vai tá fazendo um facão Acredito que agora vai Ué Galera Eu acho que tiraram o facão do jogo, cara Agora é isso, véi Tá de brincadeira comigo Mano, o jogo atualizou todo Eu nem tava sabendo, véi Caraca, mano Ó, já vai escurecer, galera, ó Tem que descer cá pra baixo Porque Ah, deixa eu quebrar aqui rápido O problema não é os mobs me atacarem, galera O problema é que eu vou ficar sem luz, tá ligado? Então é melhor pegar umas folhas aqui Pra gente poder tá fazendo um abriguinho cá embaixo Pra poder conseguir dormir Senão um bonequinho Ele não consegue dormir, não, mano Ele é muito frouxo Então, bora fazer isso daqui rapidão Ai Galera Mano Olha isso, véi Já tá ficando Tem dois aqui rapidão, véi Deixa eu pegar as folhas aqui rápido E fazer como eu achei pra vocês Uma caminha, ó Porque senão ele não consegue dormir, galera Esse descarado Ele não consegue Tá ok Vou jogar essa folha aqui em cima de mim E eu acho que agora Eu vou conseguir dormir Pra gente dormir A gente chega aqui, ó Clica nesse bonequinho aqui, galera Rapidão E clica aqui na cama, ó Que ele já vai deitar aqui E vai aparecer o Zzzz na câmera Galera Vocês tem que tomar cuidado Pra não clicar na tela Na hora do Zzzz Ver se não é O bonequinho acorda, tá Eu fui pausar a gravação aqui E acabei clicando Agora eu vou ter Que esperar o bonequinho Ficar com sono de novo, mano Mas peraí Uma boa dica Pra ele poder ficar com sono de novo É vocês ficarem pulando Ficarem pulando Porque ele vai cansar E ele vai querer dormir, tá Então, ó Presta sua atenção, galera Chegar aqui E vou clicar de novo Pra ele dormir Tá vendo? Hehe Ai, ai, galera Bom dia, né É, o bonequinho conseguiu dormir a noite Então, bora Levantar aqui Porque hoje é um longo dia Ih, galera Olha só esse urso Clica só Não, vem cá Vem cá, vem cá Que eu vou tirar print pra thumbnail Vem cá, rapaz Vem cá, rapazinho Prontinho Tirei Aqui, ó, galera Tem como a gente tirar foto aqui, ó Diretamente Do jogo Deixa eu fotografar esse animal lindo aqui, cara Prontinho Tá Vou seguir em frente aqui Bora lá Ih, galera Eu quero Uh, um ovo Dá pra gente poder estar fazendo um omelete, galera Sim, realmente dá A gente pega É, um A gente vai ter que fazer um balde, galera Pra poder estar fazendo um omelete, mano Então Como a gente não tem ferro nem nada Então não dá pra estar fazendo agora Galera Eu vou estar deixando esse mapa aqui Porque vai que vocês querem Que eu traga mais vídeos Por favor, mano Comenta que eu vou adorar trazer esse jogo, galera Por favor Por favorzinho Por favorzinho Tá bom? Então é isso Ó Galera Eu nem sei o que fazer Ali dá pra gente poder Já tá minerando, hein, galera Dá pra gente poder estar minerando Eu vou descer Tá Vamos descer aqui bem devagarzinho Porque senão o bonequinho leva dano Galera Vocês podem ver que na minha temperatura, né, velho Que tá É Então é temperatura boa Então a gente não vai morrer de frio Não se preocupem É Mas também a gente pode morrer de calor também, tá Então Tomem cuidado Ó Quer ver que eu entrar na água Vai mudar a cor Tá vendo? Esse jogo é muito massa, velho Muito top Manicast Bem que podia adicionar isso, cara Na moral, velho Mas tudo bem, galera Eu vou pegar a pedra aqui Porque a gente vai precisar Fazer uma fornalha Aqui, tá Então Bora lá Galera Como eu tô perdido aqui Eu não sei como é que Sei lá Craft o facão Nessa nova versão Eu não sei se tem facão ainda Ó Só a gente chegar aqui, ó Clicar no três pontinhos E abrir aqui, ó O menuzinho que vai ter aqui, ó Receita A gente chega em receita E vai ter todos os blocos aqui Tem bloco pacas, galera Tem muito bloco, cara É, aqui, ó As fornituras Tem tudo, galera Porta aqui, ó Ó o tanto de porta que tem, galera Tem tocha, tá vendo? Tem ferro Tem baú Tem tudo, galera Esse manicast aqui, velho Tem até bot, tá vendo? Ó como é o bot dele, galera É muito bonitinho ele, mano Eu vou craftar um ali Pra vocês verem É fácil o craft dele, então Eu vou craftar Ok? Deixa eu passar aqui até os itens de ferramenta Hum, ok Interessante Isso daqui, cara Caralho, mano Tá vendo? É um novo item que adicionou, galera Eu vou pegar esse daqui Isso daqui provavelmente deve ser a picareta, né, galera Não deve ter Ah, não tem a picareta sim Mas a gente só consegue fazer picareta de cópia E iron e diamante Agora, cara Então essa daqui praticamente é a picareta de pedra Ou então é um machado de pedra Caralho, galera O jogo ficou mais difícil, mano Beleza, galera Voltei E eu fiz lá, ó Aquele machado, parece De pedra aqui Que eu mostrei pra vocês E também fiz o bote Porque é bem facinho De fazer, tá? Calma Ah, botei errado, galera Não pode dropar ele aqui, véi Não pode Presta atenção, galera A gente monta no barco, tá? Pera aí, galera Que antes A gente vai fazer isso daqui, ó Isso daqui Porque senão Nossa comida vai ficar azeda E nosso bonequinho vai ficar vomitando Quando a gente comer Vocês estão vendo que tem um peixinho Do lado da carne aqui, né? De todos esses Abobora aqui E o ovo, tá? E galera A gente não pode deixar ficar vermelho daqui Se ficar vermelho É, a carne não presta mais, galera Então a gente tem que chegar aqui, ó E coloca aqui, ó Pra cozinhar, tá bom? Ah, vou pegar madeira E vou colocar aí, ó Tá bom? Agora a fornalha tá aí Coisando Eita O que que foi isso? Ah, é porque eu tô com fome, ó Pera, coisou uma carnita aqui rapidão Prontinho Coisou A gente pega a carne Arrasta pro personagem aqui Que a gente já come Deixa eu jogar esse bicho lá pra baixo, cara Na moral O que foi que eu fiz, mano? Que burrice foi essa, véi? Vou tentar jogar ele lá pra baixo, galera Eu não vou conseguir, mano Põe só, galera É realmente um machado, ó Quebra rapidão Ah, esse jogo tá muito top Uhul Prontinho Tô aqui no barquinho, galera E aí, gostaram? A gente nada Ao contrário aqui, tá vendo? A gente passa pelas águas, ó Fica lento Galera Esse aqui foi o vídeo do Subalco F2, mano Se vocês querem mais vídeo Bora bater a metinha de 150 likes aí rapidão Beleza? Bate Porque eu posso estar trazendo aqui O próximo episódio mais rápido possível, tá? Galera Obrigado por assistir até aqui No próximo vídeo eu mostro mais alguma coisa Sobre o jogo criativo Como eu mostrei, beleza? Galera É isso Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.